Mais uma vez, o programa Em Nome da Vida se reuniu de forma virtual com estudantes da comunidade para falar sobre o trabalho do luto durante a pandemia. Com transmissão pelo canal da PUC Goiás no YouTube, a palestra teve o objetivo de orientar os participantes sobre como identificar os sinais dados pelo corpo quando uma situação de luto acontece e que pode se transformar em um grande problema a longo prazo. Passando por uma crise, todos tendemos a iniciar uma maior irritabilidade nas relações, uma maior impaciência, e isso tudo já vai se sobrepondo a esses lutos que nós temos percebido que têm ficado cada vez mais, entre aspas, negligenciados. Temos talvez nos defendido muito colocando ali embaixo do tapete, de algum modo, porque agora são tantas outras demandas que eu preciso ir lidando que eu vou empurrando para debaixo do tapete para um outro momento. E aí, nesse movimento, eu não vou tirando ali de baixo as situações. Vou sobrepondo, colocando mais coisas, mais coisas, de repente começo a tropeçar nesse tapete. Em alusão ao Setembro Amarelo, a palestra também abordou formas de evitar o suicídio, que pode ser desencadeado por diversos fatores, entre eles a perda de um ente querido. Um problema que, segundo o Ministério da Saúde, leva mais de 12 mil pessoas a tirarem a própria vida por ano aqui no Brasil. É preciso que a gente cuide de quem adoeceu agora e é preciso que a gente cuide também, de algum modo, de quem, porventura, fez o comportamento suicida, mas é preciso que a gente cuide também dessa família. Essa família também está em processo de sofrimento psíquico e é preciso que se escute. É preciso que se dê esse espaço de viabilização, de elaboração, para promover saúde também para quem fica. Como diz o ditado, na vida tudo passa. Por isso é preciso saber trabalhar o luto e preparar o psicológico para seguir em frente. E algumas dicas podem ajudar nessa etapa. Obviamente, muitos momentos de sofrimento às vezes vêm nesse percurso. Mas sabendo que tudo passa, a gente precisa ir se apoiando e dando as mãos com as pessoas que nos fazem bem para que a gente consiga enfrentar mesmo esses momentos mais tumultuados e nebulosos. Tchau, tchau.